Nessa hora, eu acho dificílimo ser divino. Eu peguei uma frase de Bob Marley, que diz que saudade é o sentimento que, quando me cabe mais no coração, disponho pelos olhos. E eu queria falar para vocês de uma carta que eu fiz para minha avó, que tem como tema de expedida. Começa assim. Como você pode ir se quiser até logo? Não deu tempo nem de arrumar as malas, já que você foi para não mais voltar. Ah, entendi. As malas que ficaram foram as malas da saudade. E eu nem tive tempo de lhe pedir a bênção. Mas tive tempo de lhe colocar no seu lugar e ter a minha vez de dizer, Deus me abençoe, então, vai em paz. Não teve tempo nem de perguntar a ele. Por quê? Justamente porque a resposta veio quase que inmediatamente. Porque os outros, só os outros podem passar por perdas e eu não. o que é certo é que os dias vão passando e sua ausência vai se tornando cada vez maior em cada cantinho da casa que foi sua, mas também foi de todo mundo que precisou, tanto nos momentos de tristeza, como nos momentos de alegria. Não ter você tem sido muito difícil, mas uma coisa você deixou só para mim. A missão destrutiva para entender sua memória e realizar os desejos que ficaram pendentes. E essa missão vai ser partida até o dia que eu possa me encontrar novamente. Por isso, hoje, eu venho aqui, em nome da minha família, agradecer a sua homenagem à mulher exemplo que tinha orgulho de ser vitoriense, ela fazia questão de dizer isso, orgulho de ser damas, orgulho de fazer parte do Instituto Histórico Geográfico da Vitória de Santo Antão, e que nos mostrou que Fortaleza tem como sinônimo de Mandraim de Mandrabaixos.